Procon notifica a empresa de transporte coletivo da capital e região metropolitana. Tem surgido muitas reclamações sobre má prestação de serviços às pessoas com deficiência. O não funcionamento de elevadores para acessibilidade seria um dos problemas. Almir Costa tem os detalhes. As quatro empresas de ônibus que operam no transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana foram notificadas pelo Procon Estadual. Elas têm um prazo de 15 dias para informar quantos ônibus do transporte público de passageiros têm elevadores que garantem o acesso de usuários cadeirantes nos veículos e como está a manutenção desses equipamentos. O órgão de defesa do consumidor tem recebido várias reclamações de pessoas com deficiência física que não conseguem entrar nos ônibus usando os elevadores. Fiscais do Procon já estiveram nas empresas de ônibus verificando os equipamentos. Segundo o superintendente do Procon Estadual, o não funcionamento dos elevadores caracteriza uma má prestação de serviço. Fere frontalmente o artigo 46 da Lei Brasileira de Inclusão, onde é direito que as pessoas que têm mobilidade reduzida por qualquer motivo, tenha direito ao acesso ao transporte público. Por isso que o mal funcionamento, impedindo o direito de ir e vir dessas pessoas, acaba ferindo também o direito do consumidor, que é de ter um transporte de qualidade. A Débora Carvalho é cadeirante e vai para o trabalho de ônibus coletivo. A assistente administrativa diz que praticamente todos os dias enfrenta problema com os elevadores para ir e voltar do trabalho. Diariamente estraga, tem sido recorrente, estraga bastante. As empresas não têm um cuidado necessário com os elevadores. E quando estraga, eu não tenho outra opção a não ser aguardar outro transporte que tenha o elevador funcionando e demora. A Débora é associada da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. A entidade tem cerca de 9 mil associados e 70% deles usam o transporte coletivo. Segundo o advogado da Adfego, tem sido frequentes os problemas de muitos deles para terem acesso aos ônibus. Falta um pouco de empenho por parte das concessionárias de serviço público. O que acaba sendo um crime, né? Exatamente, pois acaba discriminando as pessoas com deficiência, né? É um preconceito. E levando em conta que muitos motoristas, quando percebem que em um ponto ou em algum local quem vai embarcar é uma pessoa com deficiência, eles evitam uma parada para poder não estar levando a pessoa com deficiência. A iniciativa do PROCON Estadual tem o objetivo de tentar mudar essa realidade de má prestação de serviço às pessoas com deficiência que são usuárias do transporte coletivo. As empresas de ônibus podem ser punidas caso não corrijam as irregularidades. Pedimos vários documentos, inclusive relatórios de manutenção, e se for constatada má prestação de serviço, essas empresas podem ser multadas e o valor varia de R$ 754,00, podendo chegar a R$ 11 milhões. Em constatando, além da multa, nós vamos pedir que seja realmente feita a manutenção periódica e que isso não ocorra novamente. Fica claro que falta respeito com o deficiente físico, o transporte público na região metropolitana. Nós fomos atrás da CMTC, que diz que ainda não foi notificada, vai responder assim que receber a notificação. Essa reportagem é muito mais que uma notificação, CMTC. Vamos agir porque os deficientes físicos não podem esperar mais.